Bom dia galerinha do YouTube Aqui quem fala é a Pri Aqui é o Lucas E o Nicolas Está se escondendo Ali quem fala Aqui é o Nicolas Já vai deixando mais se inscrever no canal Compartilhando Estamos aqui no bairro Flórida Mirim Antes que a gente chegue lá Naquele copinho 1, 2, 3 e... Estamos aqui no bairro Flórida Mirim Não caguar Já deixaram o like Se inscreveram no canal Ativaram o sininho Para receber os vídeos Pessoal Vamos lá pessoal Se inscreva no canal Para de bobeira Deixe de bobeira Né Loulou Loulou se inscreve também Né Lucas Aqui é o Lucas Lucas Lucas, Lucas Que é Flórida Mirim E aí é Nicolas Nicolas Mãe, vamos tirar um racha Mãe, vamos tirar um racha Vamos tirar um racha Aí tombou seu carro Onde é que você está me atropelando Vamos tirar um racha Vamos tirar um racha de novo Aqui é um bairro muito bom Galera Na prata Então tá pessoal A gente vai ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Olha aí